Tudo que eu fiz, eu falo e não lido Pensando em você, eu fiz essa canção Tudo que eu fiz, eu falo e não lido Pensando em você, eu fiz essa canção A Amora! Estou esperando, de braços abertos Mas quero novamente te encontrar O brilho de rosto com o teu cabelo Seus lábios a leite, quero vencer Minha querida, eu vim nesse mundo Com o destino que eu tenho amado Tenho bem sim e seremos felizes Até a minha morte nos separar A Amorada!